Uma concessionária vai ter que devolver em dobro os valores cobrados indevidamente a título de frete na venda de veículos novos. O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. O caso teve início quando a Unicons, União Nacional em Defesa de Consumidores Consorciados e Usuários do Sistema Financeiro, entrou na Justiça com a ação coletiva de reparação de danos contra a concessionária pela cobrança de frete em valor superior àquele que efetivamente era pago pela revenda às transportadoras. De acordo com o processo, em uma das vendas, a concessionária teve custo de R$ 400 com frete, mas cobrou R$ 950 do cliente e em outras negociações o valor do transporte não foi discriminado na nota fiscal, como prevê a lei. O caso chegou ao STJ depois que as instâncias anteriores decidiram que a empresa deveria restituir em dobro os valores excedentes cobrados pelo frete. O relator ministro Luiz Felipe Salomão afirmou não ser possível apreciar o recurso na corte, porque exigiria o reexame de provas, o que não é admitido no STJ.